Ô Carolina, eu vou amar você, eu vou amar você Mas eu vou te dar muito carinho, vou te dar beijinho no cangote Carolina, menina Vera, menina Vera Carolina, preciso te falar, ô Carolina, me sinto muito só Carolina, preciso de você, ô Carolina, só quero amar você Caron, 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 car